tchan tchan ó eu tô vendo alguma coisa tô vendo alguma coisa tudo alguma coisa olha a gente é novo para quem já se inscreve no canal ativa o sininho para estar recebendo as notificações do próximo vídeo já estão no mês de maio meio dia das mães quem foi mãe aí ó parabéns aí tá gente que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês não esquece de dar like se inscrever no canal e ativar o sininho e olha oi os curiosa tem certeza ó ai 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 chovei